Bora bater recorde de like mano, bora 200 mil likes aí, 200 mil likes é poucas, tá ligado? É o riso, yeah, é o yeah, 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 é o riso E o meu pente tá lotado, vou danse pra esse teu mar É o mal trepido, a bela bata, me chamam de hit dance, mas eu sempre dei de squad De desert é um só, sério mano, dá até dó Tô de MP40 e faço tu dança porra Eu acho satisfatório, sério, eu acho satisfatório Quando eu te trobei e purgatório, você foi meio babaca Tive que ir dar da cara, depois de subir três copas e causei um tovelão Cê pode te amar no x1, que não dá pra ir de frente, sabe que não tem Então volta por lá pra recuperar, que é o mal e não sei se é squad também Um tiro de 12, depois o emojo, tempero da morte, cê é fraco e velho Só tiro na cara, no peito, não conto, você vai tomar lá, para da peste Tem o trap e doa pela pata, tem o trap e doa pela pata É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm falar que é má É o trap e doa pela pata É o trap e doa pela pata É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm falar que é má Nunca fujo da missão, então o som causou seu fim Vocês se inspiram em gringos e os gringos inspiram em mim É que geral já conhece, por isso não tem estresse Vou matar o seu squad e mostrar minha peita de mestre É o trap e doa pela pata É o trap e doa pela pata É o trap e doa pela pata É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm falar que é má É o trap e doa pela pata É o trap e doa pela pata É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm falar que é má É o trap e doa pela pata É o trap e doa pela pata É se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm falar que é má O que é isso?